Então, o senhor vai fazer o exame da coleta especial. Primeiro procedimento, o senhor vai acender o interruptor da bolinha vermelha para anunciar que o senhor está na sala. Vai trancar a porta, vai fazer a coleta nesse potinho, lacrar, colocar em cima da bandeja. Depois que o senhor se vestir, o senhor aciona o interruptor da bolinha verde que eu venho ao encontro do senhor. Boa sorte! Oi, desculpa. Não tem nada para... Qualquer coisa o senhor pode ligar a TV, ela já está numa programação especial. Boa sorte! Boa sorte!